Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 do Krah, né? É maldito, mas até eu tô jogando com ele pra aumentar meu rank de vez em quando. Eu fico perdendo o rank com a N-Y e recupero com o Krah. Perco com a N-Y e recupero com a Krah. Enfim, fiquem espertos nesse ponto, beleza? Em luta de Krah, tenta retardar o máximo a adição de seus monstros no campo, né? A adição do monstro do seu lado do campo. Aqui no caso, eu usei um recurso da própria Sacrier que é o quê? O Bold Guard, né? O Silas. E aí, Silas, beleza? Então, eu adiciono o Silas pra dar ali 4 de HP extra, né? Como Bold Guard ao meu personagem. Assim, eu sobrevivo à batalha contra o Arqueiro e esse meu Guerreiro Chifrudinho aí vai embora. Por quê? Porque o ataque do Arqueiro, né? Consiste em 3 de dano, né? Ele vai causar, então, 3 de dano no Silas, não no meu Guerreiro Chifrudo. E o Silas tem 4 de HP, ou seja, o Silas vai aguentar 2 ataques direto. O adversário revela meu Dofus, ele revelou o Dofus que eu tinha dado um hit então ele já sabe que aquele lá é um fake Dofus é um Dofus falso. E o Silas protegeu meu Guerreiro, né? Meu Guerreiro já era pra ter morrido mas o Silas protegeu e ele tá vivo ainda lá no cantinho com 1 de HP. Ou seja, o Silas vai morrer no término dessa rodada. E o Lucan inferniza o campo colocando 3 monstros numa única rodada o que é muito válido, né? Muito bom pra manter o adversário tanto desesperado. Aqui, o Guerreiro Chifrudo luta de novo Silas se vai mas o Chifrudão tá aí ainda, né? O Dovaquim ele vai aí estar muito próximo de um ovo. E aí, o que vai acontecer? Bom, não adiantou deixar o campo lotado de bicho porque, bom, estamos lidando contra o Makra e ela tem várias armas de ataque direto, né? Várias cartas mágicas e efeitos mágicos para atacar à distância. Ou seja, primeiro ela coloca a Arqueira da Humildade ali que já matou o Corfo, né? Menos um Brother Depois ela utiliza a Piercing Arrow que já vai lá e diminui o HP da minha criatura, né? Do Dovaquim do Guerreiro Chifrudo e ele vai lá também e já mata o Senhor dos Corvos Eu posso chamar ele dessa forma? Acho que posso Então, cadê meus moços, né? Foram quase todos para o Beleléu Dovaquim lá em cima vai morrer mas tem um Dovaquim mais lá embaixo Porém, tem uma virtude aqui que é A Leia, né? A Leia ela consegue dar um de ataque e um de escudo para uma criatura Numa dessas eu consigo enfeitar a Arqueira Né? Meu Dovaquim fica com apenas um de HP e já desce três de ataque em um ovo inimigo Ou seja, tô na vantagem e tô usando a própria Leia para me defender daquele gatinho esquisito que revelou meu Dovus ali na quinta row Mas as cartas mágicas não param, né? Meu Deus do céu Mais um ataque direto Eu acho esse tipo de atitude muito errada Sei lá Porque é o seguinte Ele usou uma carta mágica para proteger um Dovus que já estava com dois de HP só Dois de HP de um Dovus é fácil de derrubar Né? Apenas utilizando as cartas de maldição Né? As Curse que vem no formato de Prisma ali no começo do jogo e vai resetando toda vez que a gente limpa todos os prismas do campo Então é interessante Eu já venci uma batalha defendendo um Dovus dessa forma Tá? Só que era um Dovus falso A minha intenção era fazer com que todos os Curse Né? Do meu adversário fossem concentrados em um Dovus falso E aí eu ia recuperando a vida do Dovus ia protegendo Não valia a pena defender aparentemente mas serviu para blefar Então nessa condição talvez seja legal Né? Ficar defendendo um Dovus nessas condições Mas talvez ter gastado aquela carta de dois Né? De dois de dano Pode ter sido um pouco errado Né? Por parte do meu adversário Era melhor ter deixado o Dovus e o Ovo de uma vez Né? Mas enfim São condições Né? Cada um com a sua estratégia Bom, aqui eu vou usar o Pé na Bunda do Sacrer Né? Então eu vou descer o ataque ali no periquitinho lá em cima que é forte 5 de ataque 5 de HP e ele teleporta toda vez que entra um monstro meu no campo Então é bom matar esse cara logo Então fazendo isso além de matar esse cara Né? O Pássaro lá em cima Eu protejo a Leia que ia morrer no próximo combate mas não morreu porque o adversário dela só tinha um de HP E como vocês sabem o chute no pé ou melhor o pé na bunda da Sacria né? Além de causar 3 de dano a uma criatura específica causa 1 de dano em todas as outras criaturas do campo Inimigas e aliadas Tá aí Tô em vantagem de novo né? Tô em vantagem de novo Ele tá com o Dovus quase quebrado Eu tô com duas criaturas no campo e temos a mesma quantidade de cartas em mãos Então aqui nesse ponto eu estou em vantagem Aqui a gente percebe uma limitação do baralho Krah porque apesar de ele ter muita magia muita coisa bonita e legal muitas vezes você vai ficar com uma mão esquisita você não vai ter muito monstro pra colocar no campo Por exemplo aqui ele colocou aquele bichinho da bandeira o Beren Whisper que aumenta o ataque não era um bom aumento pra colocar aquela criatura ele não serve pra ser utilizado dessa forma mas mesmo assim ele não tinha opções e acabou colocando por falta de monstro ele vai de qualquer jeito aí faz o que dá pra fazer aí eu uso uma Curse lá no ovo que já está quase destruído como eu disse isso aí a gente resolve na base do Curse e resolvo colocar também o meu Brailing Whisper Standard Brailing Whisper mas a gente vê como é versátil o deck da Krah com uma carta ele mata duas criaturas minhas elimina a Leia e usa o efeito da Arqueira pra atacar o Corvo que estava lá do outro lado ou seja as duas ameaças já foram paradas né aqui eu uso o Edas né o Edas ele tem 1 de ataque e 4 de HP mas quando ele leva um Hit ele ganha Fist Strike e ganha também um bônus de ataque o Dolphus era verdadeiro então eu gastei as duas maldições pra tomar o Dolphus central né conseguir finalizar o plano ele coloca o monstrinho ali carta mágica devasta o meu Edas infelizmente o Edas não sobreviveu pra utilizar seus bônus e aqui eu vou utilizar a Maga da Fé a Bacara né novamente vou usar ela como defesa e ao mesmo tempo como item de efeito né carta de efeito pra recuperar uma importante carta mágica que eu tinha acabado de usar que é o Pé na Bunda da Sacria beleza no campo eu coloco também um Screech né pra poder ganhar uma carta essa e ter uma ameaça essa no campo também né essa é a criatura que modifica o seu posicionamento toda vez que ele invoca um monstro no campo uma coisa curiosa é que olha a minha mão como tá engraçada eu tô com três cartas né três Tattooed Blood que é uma carta que serve para pegar cartas do deck né de acordo com a quantidade de monstros feridos de sumos feridos que eu tenho no meu campo o efeito do Screech aí né o periquitinho doido dando uma deslizada pro lado porque ele voltou com uma criatura no campo e essa é uma carta complicada tá esse é o James Blond bom James Blond ele tem a infeliz habilidade de toda criatura que ele mata ele causa um dano no dofus da linha que ele está então ele custa caro 7 AP porém ele tem aí 4 de ataque 4 de HP então realmente é caro mas o efeito compensa porque ele vai matando criaturas pequenas e com isso ele vai conquistando né ou melhor vai causando dano direto no seu dofus né então é uma carta que se usada direito causa um estrago bem malandrástico aqui ele colocou mais por falta do que ter né ele colocou com uma ameaça mesmo provavelmente está sem monstro aí né para poder estar usando e ele fez essa ofensiva como esse cara é uma ameaça então eu já pego a sacro e já uso de novo em cima dele né ele fica com só de HP e todo mundo leva dano no campo para finalizar a festa eu mando uma chuva de sangue o que já vai matar o cara lá em cima então já eliminei a ameaça nenhuma das minhas criaturas morrem e depois eu uso a carta da mão tatuada de sangue para pegar mais duas cartas e repito a dose para pegar mais duas cartas e olha que legal veio duas blue larvas o que que a blue larva faz dá duas cartas para gente só que aí no caso o efeito é compartilhado com o oponente o que é de certa forma triste campo vazio e eu na vantagem nesse momento continuo mantendo minha vantagem ele evoca um periquitinho louco ali em cima um daqueles que vai trocando de posição conforme são invocados monstros e aqui eu só utilizo uma cursi e passa rodada com sete pontos eu não sei com o que eu tava na cabeça nessa hora não sei se realmente foi a melhor opção mas olhando minhas cartas talvez ser colocado ali o eu passei sem nada até porque ele tava com poucas cartas então eu tava duvidando da capacidade do que ele poderia estar fazendo e aí ele invoca o amigão troll um jovem muito bonito eu tenho essa carta também ela é muito forte e ela tem o efeito de afastar dois blocos de distância do dofus uma carta qualquer no campo pode ser aliado ou pode ser adversário ele no caso aplicou a minha maga e vamos lá agora vamos pra uma jogada errada tá vamos ver como não fazer uma jogada beleza vamos lá primeira coisa eu vou tentar entender o que eu pensei pra fazer essa besteira vou tentar interpretar o porquê que eu errei dessa forma eu coloquei aí o whisper cracker finalmente e ele alinhou direitinho com esse avestruz de satanás ok então até aí beleza já era a vitória por quê porque apesar do meu da minha estátua ter 4 de hp e o inimigo ter 4 de ataque a minha estátua tem 1 de resistência né então sobreviveria numa boa agora eu não sei se nesse ponto eu esqueci da resistência né que subtrai o ataque ou se eu estava preocupado com a ação de alguma carta mágica de dano extra não sei o que me deu na minha cabeça porque da forma que já estava aqui na próxima rodada a ave ia trombar com o meu monstro estatueta torre do além e a gente ia né eliminar a criatura e manter o monstro vivo né porém o Lucan ele preocupado com sua estatueta poderosa resolveu gastar a AP que estava guardado né para colocar bonde guarde através do Silas e ter uma garantia extra de defesa a minha estátua a minha torre só que quando eu coloco o Silas no campo ele também é monstro ele faz esse avestruz de satanás trocar de campo novamente né foi assim genial essa jogada não façam isso em casa tá crianças não façam né porque aí eu deixei de novo o caminho aberto a sorte é que o caminho está aberto para um Dolphus falso né e para um Dolphus falso que ele já sabe que é falso né então assim compensa destruir Dolphus falso até compensa né mas nessa situação talvez tenha sido melhor deixar dessa forma mesmo assim eu julgo não ser o suficiente e coloco aí um papá tudo royal no meio do campo né já adiantar aqui um pouquinho para vocês verem e aí ele voltou né de encontro com o meu amiguinho ali com o estátua né e vai ser o suficiente para matar o Silas né o combate enfim foi bizarro isso foi muito bizarro com jogada estranha vou adiantar a partida vamos lá a partida segue né com jogadas estranhas tá não para não para essa partida foi muito esquisita eu utilizei Burn Blood né para poder causar dano em todo mundo o meu objetivo da Burn Blood aqui era o que deixar o trollzão ali em cima com 3 HP apenas e deixar uma Blue Slime de frente para ele já que a Blue Slime tem 3 ataques que seria o suficiente para parar esse troll maldito a Blue Slime também tem o efeito de dar duas cartas né para cada um né cada um puxa duas cartas do baralho para os jogadores então foi interessante também porque aí eu já coloquei aí um homem cacto para me proteger daquele monstro que estava vindo ali em cima e esse foi um movimento esperto porque a estátua que está ali em cima tem ataque ranged vocês podem ver tem 4 de ataque e é um ataque com desenho de flecha isso representa que ela consegue dar ataque até 2 blocos de distância a questão é que eu coloquei o homem cacto aí num momento muito oportuno porque o rapaz cactuento ele causa 6 de dano né então vai ser suficiente para matar essa estátua e a estátua na próxima rodada vai dar 2 blocos e não vai alcançar mesmo com o seu ranged né o meu cacto enfim então aqui no caso uma vitória né um momento esperto de você tirar vantagem de um oponente que tem movimentação de 2 blocos e range de 2 blocos né em alguns casos é vantajoso ter uma carta assim do seu lado né que movimenta de 2 em 2 blocos e tem um range de 2 em outros casos não sai tão vantajoso assim então vamos lá segue como eu tinha várias criaturas feridas no campo né valia a pena utilizar a carta de pegar cartas né eu vacilei numa única questão aqui que eu deveria ter usado a chuva de sangue depois de ter colocado a larva no campo né eu vou acelerar esse ponto porque assim eu teria pegado mais uma carta com a utilização da mão de tatuagem de sangue mas segue tecnicamente a larva deveria ser o suficiente para poder derrotar o troll mas entra uma leia no campo e deixa o troll mais forte com 1 de defesa extra né ou seja tem 4 de HP podemos falar dessa forma e a larva tem 3 de ataque ou seja né o troll não vai morrer isso aconteceu lá no primeiro roll batalha suprema e minha larva morre agora é o momento para pensar o seguinte o troll está muito próximo de um dofus verdadeiro talvez valeria a pena colocar outro troll mesmo que seja suicida né porque assim eu defenderia meu dofus com certeza né meu troll ia morrer mas eu defenderia outro dofus com certeza absoluta ou quase absoluta né mas eu ia conseguir me proteger de várias cartas mágicas de dano da Krah né porém tem um jeito mais interessante de defender isso que é o seguinte tem o efeito do troll que é afastar dois blocos de distância né então primeiro eu coloco um Namarow aí um Dovaquim faço ele causar dano no dofus que já estava apanhando que já está revelado que é falso e coloco o troll no campo também em outra área para defender o ataque daquela criatura que parece um dinossauro texugo aquático do além que está no segundo roll é essa criatura aí né então eu coloco o troll ali porque eu garanto que mesmo que ele consiga matar meu Dovaquim com carta mágica eu ainda não receba dano no dofus pois eu afasto ele mais dois blocos e como ele anda só dois blocos né eu estou meio que garantido ali tentando garantir a saúde do dofus mesmo que ele utilize uma carta mágica no meu Dovaquim no final eu coloco ali um papatudo e aqui embaixo rola a batalha entre o cacto e o estátua né de ataque em range só que tem um problema né a estátua de ataque em range se transforma em outro beijinho bonitinho né que coisa linda aí foi a hora de entregar o dofus né na verdade não tinha o que fazer porque ele já ia atacar né deixa eu até voltar aqui que ele começou a fazer muita coisa aqui não tinha o que fazer porque ele já ia atacar nessa rodada o monstro morre com a rodada ativa então na próxima rodada ele já ia a dois passos e dar um tiro no meu dofus né então aí esse dofus se foi pra além né não tinha o que fazer perdi um dofus verdadeiro por causa do efeito da estátua né daquela torre que quando morre deixa essa outra criatura menor que tem ataque range também e pra deixar tudo mais maluco ainda né e foi até uma jogada esperta em alguns aspectos estranhos em outros o adversário usa uma black widow no campo e o que que a black widow faz manda todos os monstros de volta a mão de seus donos que está do lado do campo dele né então vrá encheu a mão dele de monstro encheu a minha mão de monstro porque são todos os monstros que estavam ali no campo na hora foi uma jogada inteligente porque assim ele recuperou uma arqueira que estava condenada a ficar vagando por um corredor sem nada ele recuperou também o efeito da leia só que em contrapartida eu também recuperei meu whispered cracker né que estava indo para um rumo sem saída eu ia perder essa carta ela ia voltar para o baralho de qualquer forma e também resultou o efeito do meu royal gold do meu papaputo meu papaputo real que causa dois girando no roll aonde ele desce então foi meio contraditório também nessa ação mas serviu para esticar mais o combate e como eu previ a carta mágica apareceu e atacou o meu dovaquim né então se eu não tivesse feito aquela jogada com o troll ali em cima de ter afastado o troll adversário eu teria perdido nesse momento eu ia perder o dovos de baixo e ia perder o dovos de cima ou seja utilizei o troll na hora exata se não tivesse sido aquela jogada anterior que eu falei para vocês detalhadamente onde eu coloquei o dovaquim além de colocar o dovaquim eu afastei o troll se não tivesse feito aquilo já teria perdido a partida mas o pulso ainda pulsa então vamos seguir aí é óbvio que um cara de set de ataque eu não quero bater de frente e quero que ele morra na hora então hora do papaputo real voltar ao campo destruir o inimigo que estava com um de HP só uso uma carta de maldição ali onde eu estava investindo mesmo eu comecei eu vou até o fim aí não sei se é falso não sei se é verdadeiro mas eu continue investindo minhas cartas lá aí o jovem traz de volta a criatura laranja dinossaura peixe do além anfibia que destrói um prisma meu destruiu ali o meu prisma de carta extra só que ele coloca a criatura no momento meio burro ele coloca mais para defender porque ela é uma criatura que tem ataque ranged então é uma carta para se colocar depois lembra que eu falei no começo que criaturas ranged tem vantagem de ser colocadas logo após a adição de um adversário no campo nessa situação aqui meu papatudo dark ele vai trombar com o adversário e vai matar ele ele não vai aproveitar a capacidade de ranged do summon dele agora segue um caminho difícil tá galera é o seguinte nesse momento tem uma criatura forte de 5 de ataque 5 de HP ameaçando um dofus falso tá eu sei que é falso o adversário não sabe e ao mesmo tempo que está ameaçando um dofus falso também tem um prisma de carta ali um vale uso prisma de carta só que investir e colocar uma criatura muito forte ali talvez não seria muito interessante porque o dofus daquela role do adversário já tinha sido destruído né estou me referindo a essa areia que está a essa role que está selecionada com essa areia aquela black widow a role do meio a terceira então aqui vem uma estratégia tá é arriscado pode dar certo pode dar errado eu simplesmente entreguei o dofus pra ele tá eu não me dediquei a defender aquele campo e meio que entreguei o prisma também né porque ele vai ganhar uma carta extra que é uma vantagem né então aqui eu tomei uma decisão difícil eu deixei aí de defender um dofus falso com prisma pra poder investir em ataque eu fui ofensivo então eu comecei a colocar criaturas na sombra de outras criaturas para garantir um ataque mais eficaz nos dofus e coloco também aí o geris que adiciona um tgable a todas as minhas criaturas ou seja cartas de efeito mágico né maioria das cartas de efeito mágico não funcionarão no meu summons né tem algumas exceções que são cartas que alteram né que causam dano ou que alteram a taxa de ataque né tirando essas exceções eu fico sempre na defesa coloco um mosquitão sangrento aí no plano de fundo né e ali em cima né eu meio que desisto de atacar aquele dofus diretamente eu termino o trabalho com as maldições com as curses né eu dou um ataque e fica ali só faltando mais um ataque naquele dofus ali de cima só mais uma curse e a gente destrói aquele dofus se for verdadeiro dofus a gente ganha a partida agora ele faz também um apelo ofensivo tá ele adiciona duas leias no campo e o bônus das duas leias vai para a mesma arqueira que tá ali naquele primeiro roll é vantajoso fazer isso? sim tá porque essa arqueira maldita quando ela ataca ela empurra o adversário ou seja o meu papatudo real não vai alcançar ela não vai conseguir atacar ela né pois é eu levei o primeiro hit e vou levar o segundo na próxima rodada então Lucan o que fazer? utilizar a curse lá em cima? pensei pensei e falei não bora fazer diferente vai que aquele dofus lá de cima é falso eu não preciso ter pressa para destruir aquele dofus também vamos fazer uma brincadeira mais divertida uma brincadeira mais divertida que também vai me defender vou usar aqui o Jirbin o que isso faz? traz ataque extra e dois de charge a todos os monstros que estão feridos no campo ou seja meu troll e o papatudo o meu troll já desceu a cacetada no arqueiro lá de cima né já está próximo e preparado para atacar aquele dofus de cima e o gobal vai conseguir matar a super arqueira dele por quê? porque ganhou dois de dano né isso não seria possível mas foi possível graças aos dois de dano o meu troll destruiu num único hit um fake dofus o papatudo conseguiu matar a super arqueira e aí né senhoras e senhores o negócio já está praticamente resolvido né eu tenho muita vantagem no campo e graças ao fato de eu não ter focado na defesa daquele dofus falso que a Black Widow está chegando né meio que a vitória já está garantida nesse ponto isso se o dofus lá da ponta que está com um de HP for falso né então está aí o meu dofus foi sacrificado foi entregue à aranha e sem pensar muito nas estratégias eu já fui destruir o dofus porque vai que é o verdadeiro lá vai a maldição é vitória não é é vitória não é não é pois é era um fake dofus também né então vou ter que focar em outro canto coloquei ali o Zordifish né que já causa um dano direto no tubarão que só tinha um de HP então já morreu caminho limpo e também vou garantindo a defesa dos meus dofus né porque olha só que interessante os dofus que interessam estão em pontas opostas então a gente vai ter que ficar atacando e defendendo ao mesmo tempo né parecia que a batalha já estava para ser resolvida mas ainda tem batalha ainda tem coisa para acontecer coloquei os arqueirinhos ali na ponta arqueirinhos felizes o meu amiguinho que traz defesa acaba morrendo contra o arqueiro lá em cima mas tudo bem o importante foi defender o dofus ali embaixo a lei e o mosquito morrem também e o meu gigante de pedra vai chegando mais próximo da arqueira para defender o dofus ali da esquerda agora é a hora de super ofensividade cruel por parte da cra porque ela utiliza uma carta que causa 3 de dano e também causa um dano ao dofus e esse ataque todo vai para cima do meu troll de pedra olha como o negócio vai ficando tenso se liga só no drama porque é o seguinte o meu troll ele até pode aguentar os próximos ataques ele ficou aí com 2 de HP só que ele tem 2 cartas de curse no campo dele ele tem 2 primas de curse ele vai pegar esses 2 curse vai usar no dofus da ponta ele sabe que é real porque o outro fake está revelado e eu vou ficar com apenas 1 de HP 1 de HP no dofus 1 de HP para perder a partida mesmo assim ainda tem o gigante de pedra ali que pelo menos deveria conseguir segurar a arqueira isso se ele não fosse genioso agressivo e utilizasse um charge para cima da minha criatura aí meus amigos ferrou porque esse monstro de charge já matou o gigante de pedra ele estava a um bloco de distância de me destruir e aí eu tinha que tomar uma decisão o que fazer como me defender o Pernambu da Sacrer apareceu num momento muito oportuno então eu usei essa carta para tentar reverter a situação para me defender ataquei não o Bumbabelboi o que eu ataquei foi a criatura Ranged para não dar dor de cabeça que a criatura Ranged sempre tem truques na manga e segurei o Bumbabelboi ali com a minha estatueta minha torre de pedra que tinha sido retornada na minha mão naquela situação anterior não sabia o que fazer finalizei a rodada e vamos lá estou chegando perto perto da vitória será que vai Lucas? será que não vai? ele coloca uma carta especial que deixa bombas quando morre ele usa uma Curse deixando o meu Dolphus com apenas 2 de HP estou muito próximo da derrota enquanto os outros dois Dolphus dele está completamente cheio de HP ele causa mais um dano e adivinhem né ele está a um Curse de me derrotar pois é por quê? porque eu fiz as contas com vocês sem saber que ele tinha mais um Curse na mão então ele utilizou dois Curse deixou o meu Dolphus com o de HP e ele tinha um Prisma de Curse para pegar no campo dele ou seja acabou a brincadeira porque na próxima rodada ele coloca o monstro pega o Prisma de Curse e utiliza o Curse no meu Dolphus né estou por um Tris e agora o que fazer? mas eu confio no coração das cartas né eu confio no coração das cartas e eu tinha uma carta para a vitória eu até fiz graça nem um Tanker porque passou o Ceifador Morribund é uma carta que adiciona três de ataque e dois de defesa a qualquer uma das minhas criaturas e aí a criatura depois de ganhar esse bônus morre ela faz o que tiver que fazer na rodada e morre então é um ataque suicida ela ganha a ajuda da morte mas é mais do que eu precisava para aumentar o ataque dos meus arqueiros em três pontos eles vão ficar com cinco de ataque que é exatamente o HP do Rodolphus e aí então o meu arqueiro suicida resolve a parada por graça apenas por graça e para saber qual seria o futuro de nosso destino eu utilizo a Blue Larva para ver quais eram as próximas cartas que iam chegar mas aí eu já venci né a batalha apertadíssima com vários momentos esquisitos né uso essa curse mas só de tiração mesmo porque eu já tenho ataque suficiente para derrubar o Dolphus e eu sei que é um Dolphus verdadeiro porque eu já tinha destruído os outros dois Dolphus falsos cara que vitória que vitória senhoras e senhores meu Dolphus estava apenas com um de HP eu ia perder na próxima rodada com certeza absoluta não havia nada para se fazer a não ser vencer antes e eu consegui vencer ótima partida né com muitos pontos interessantes estratégias estranhas e coisas que deram certo né foram realizadas importantes observações como o sacrifício do Dolphus né e a utilização de determinados efeitos aqui da companheira Sacrier bom espero que vocês tenham aprendido então com esse vídeo se vocês conseguiram tirar alguma coisa de interessante e quiserem dar uma força aí o joinha e o compartilhamento sempre é muito bem vindo mas se vocês não puderem ajudar não tem problema o importante é que vocês continuem acompanhando o meu trabalho aqui no canal Press Kit to Play segue aí o Press Kit to Play com sua programação emergencial espero que vocês possam estar gostando pelo menos um pouco certo é isso aí galera muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui um forte abraço e foi valeu tchau 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 tchau